Jesus Porque andam sem destino neste caminho, sem Jesus, porque preferem viver num mundo sem luz. Mas um dia eu subi ao monte onde encontrei a paz que desejei. Jesus Jesus, porque o mundo é triste, já não existe amor nem união. Porque preferem viver em guerra, em aflição, se em Jesus nós temos proteção. Mas um dia eu subi ao monte onde encontrei a paz que desejei. Mas um dia eu subi ao monte onde encontrei a paz que desejei. A paz que desejei. A paz que eu desejei.